Música Evidência de volta com o quadro Saúde em Boa Forma. Olha, se a maioria das mulheres tem preferência por treinar coxas e glúteos, no mundo masculino, o foco são para os membros superiores. E claro, o peitoral faz parte dessa gama. É por isso que hoje o personal trainer Fábio Chiodini vai passar dicas para o exercício de supino em barras. Olha só. Apoio Buildin Olá, seja muito bem-vindo a mais um quadro Saúde em Boa Forma. E hoje estarei trazendo para você informações a respeito do exercício supino praticado com barra. Um exercício que recruta, de acordo com exames de eletromiografia, até mais de 70% da sua musculatura de peitoral em termos de ativação. E utiliza também como musculatura secundária, ou seja, um músculo que auxilia no movimento deltóide anterior e também a musculatura de tríceps. Vamos a ele. Música Antes de falar para você propriamente sobre exercício, tenho duas dicas importantíssimas. Antes de você iniciar o exercício supino, caso você seja um aluno iniciante, dê preferência sempre ao exercício praticado na máquina, para que você desenvolva força na sua musculatura e também uma própria excepção e coordenação motora. E também, antes que você inicie esse exercício, que é um exercício para alunos avançados, trabalhe muito a sua flexibilidade da musculatura de peitorais e de ombro para que você evite lesões. Com relação ao movimento, vamos iniciar falando sobre amplitude. Faça sempre uma amplitude total, utilizando como ponto de referência a barra, tocando o peitoral, sem, é claro, que a barra descanse sobre essa musculatura. Nesse forma, dessa forma, então, você estará dando um estímulo maior para a sua musculatura. E lembre-se, meio movimento é igual a meio desenvolvimento. Música Falando ainda em amplitude de movimento, é muito importante que você não estenda os seus cotovelos para que você não relaxe a musculatura, fazendo assim com que o exercício seja muito mais efetivo. Com relação à postura, lembrando, pés no chão, para facilitar o equilíbrio. Você fará uma leve curvatura, uma expansão torácica, para facilitar a contração, recrutando mais ainda a sua musculatura de peitoral, o que fará com que sua coluna lombar saia um pouco do banco, mas isso é permitido, já que o objetivo do exercício é exigir o máximo possível da sua musculatura do peitoral. Com relação à execução, procure manter o seu cotovelo relaxado, não expanda-o nem para frente, nem para trás, e mantenha sempre a barra na linha dos seus mamilos para melhorar a qualidade de contração da sua musculatura de peitoral. E para finalizar, se você busca hipertrofiar a sua musculatura do peitoral, procure sempre, então, o auxílio de alguém, como eu estou aqui fazendo, e leve o aluno ou o seu parceiro de treino até a falha total. Força, Xande! Mais uma! Mais uma! Força! Isso! Essa é a única forma de você conseguir atingir hipertrofia muscular. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Para você que gostaria de rever esse nosso vídeo e também os nossos vídeos anteriores, visite o link que está aparecendo aí no seu vídeo ou a minha página no Facebook. E lembre-se, daqui a 15 dias nós temos novamente um encontro marcado, onde estarei falando para você a respeito de um exercício cardiovascular interessantíssimo, que é a escadaria. Fique atento, um forte abraço e até lá!